Duas novas imagens foram reveladas pelo Kakis e está assim, não sei se é pelo Kakis, mas muitos jogadores pegaram aí pelo Kakis e está sendo distribuída aí à vontade pela comunidade e nesse vídeo gostaria de comentar com vocês o que eu acho dessas duas imagens além de apresentar também. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenji, Seng Seiya Awakening, então bora conversar um pouquinho sobre essas duas imagens. A primeira imagem é um unicórnio roxo. E aí Nen, o que você acha que vai vir aí de unicórnio roxo aqui para o Seng Seiya Awakening? Será que finalmente nós teremos o Jabu Divino? Eu gostaria, eu gostaria do Jabu Divino, eu gostaria de todos Classe A e Classe B Divino porque eu gostaria de vê-los no metagame, né? É muito chato ver algum personagem aqui que a gente gostaria de ver e infelizmente ele não vai para o metagame, né? Enfim, tirar essa parte aqui que, tá, Jabu Divino não deve acontecer, não que a Tencent não possa desenvolver que eu acho que seria muito mais interessante ela desenvolver os bronzes e os pratos divinos do que lançar personagens inéditos igual foi a Persephone, mas assim, essa imagem é o hiato de unicórnio, galera. Por que que eles vão mexer com o unicórnio hoje no game? Não vão mexer com o Jabu, né? Só se fosse o Jabu Divino, mas acredito que não, né? Que até mesmo se fosse o Jabu Divino poderia ser um unicórnio dourado, né? Imagino eu. Continuando. E outro detalhe também é que na lore do Seng Seiya em geral, o que eu conheço de outro unicórnio é somente o hiato de unicórnio. Pelo tom de cor roxo, eu especulo também que ele vai ser classe A, né? Igual é a Isurian, porque dourado, né? Constelação dourada, S, constelação azul, B. Então, o unicórnio tá pintado em roxo, então o hiato de unicórnio deve ser aí uma classe A, ou seja, o próximo classe A. E, Ney, o que você acha que o hiato de unicórnio poderá oferecer de estratégias que a gente poderia inspirar? Vamos especular aqui do que o hiato de unicórnio pode oferecer. Pra quem não sabe, o hiato de unicórnio, ele faz parte do trio bronze, né? Da saga The Lost Canvas. É um personagem que eu acho muito da hora. Ele tem uma interação com os outros dois, né? Personagens, Tema e Isurian, muito legal. Os diálogos dele é muito legal. Nem se compara o Jabuco e é praticamente descartado em alguns, vários momentos, né? Da história clássica, os outros cinco bronzes é bem descartado. Aqui não, o hiato, ele é muito bem valorizado, tem os seus momentos solo. Então, eu acho ele um personagem bem legal mesmo. E ele, dando spoilers do final, né? Ele é um dos poucos que sobrevivem aí da Guerra Santa do século XVIII. Será que ele vai virar um cavaleiro de ouro? Eu gostaria de ver essa continuação também. Pesquisei aqui também as habilidades, porque eu não li o mangá, só vi o anime. E pasmem, eles, pelo site Sensei Fandom, ele só tem uma habilidade. E qual é a habilidade que é essa que ele vai oferecer aqui? Vamos ver se a gente consegue teorizar alguma coisa. Hiato tem um controle avançado do cosmo, podendo chegar à velocidade da luz. E muito veloz, capaz de correr tão rápido para extrair seus inimigos. Demonstrando também habilidades de combate corpo a corpo elevadas. Então, ele tem aqui habilidade muito acima da média. Então, ele poderia trabalhar aí com alguma coisa de alto buff, de speed, tipo a herda, muito tosco. E é isso, o golpe dele equivale a um cavaleiro de ouro e possui distintas habilidades mentais que nem tem uma descrição aqui. Então, a gente vê que o Hiato de Unicorn, infelizmente, ele não é tão explorado assim nos seus golpes, né? Na sua criatividade aí, pra gente pensar no que ele pode ser capaz. Mas, pensando que os últimos personagens lançados, classe A, foi exatamente a Yuzuriha. Que ela é uma DPS raiz, focada em causar dano, né? Tem essa habilidade de equipe de controle. Mas, ela é focada aí em dano. Mas, como ela é DPS, né? Classe A tem um DPS muito ruim aí no game. Depois, tivemos o Verônica. Verônica que trabalha com debuff, reduzir os status dos inimigos. Então, eu não acharia estranho o Hiato de Unicorn, ele ser um personagem buffer. Trabalhando aí com alguma espécie de buff nos seus aliados. Imaginando que tem aquela parte de speed no texto dele. Ele poderia trabalhar com speed ou roubo de speed do inimigo, tipo a vibe do Daedalus. Como a T-Cint, ela consegue desenvolver personagens singulares, onde outras unidades vão aparecer em outras unidades. Então, um buff em área, eu acho que talvez não possa acontecer. E também um buff single target, igual é o Wish, também tem grande chance de não acontecer. Então, um roubo de speed, ou ele poderia buffar passivamente, tipo a Herda de Cassopéia. Só que em área, né? Que a Herda só buffa ela mesmo. Não dá pra saber o que ele poderia ser. E eu só tô especulando aqui que ele poderia buffar speed. Mas ele poderia buffar vários outros status, né? Igual temos aí o Nash, que tem nada a ver com buffer de ataque, né? Nas suas skills, mas ele buffa aí na sua lore, né? Mas ele é um buffer aqui no Sansei Awakening. Curandeira eu acho que ele não vai ser, né? Porque a lore dele não demonstra que ele é um personagem assim que protege os aliados, né? Nos seus golpes. Então, seria isso. Eu acho que ele tem grande chance de ser um buffer, beleza? Se retrocedermos um pouquinho mais, teremos o Flegias, que se não me engano é DPS. Até esqueci as skills dele. Temos aí o Rocket Goalie, que é um controle. Depois temos o Giganto, que é um curandeiro e debuffer. E o Zeros, que é debuffer. Então, tem muito, muito tempo que não recebemos um buffer aqui como lançamento de um classe A barra B. Então, a minha especulação fica que ele seja uma espécie de buff. E aí? Como vocês imaginam que o nosso hiato de unicórnio poderá oferecer estrategicamente para a gente? Infelizmente, sem muitas expectativas, né? Ele pode ser interessante. Mas eu jogo com a Yuzuriha, inclusive vai sair um vídeo da Yuzuriha, talvez essa semana ainda, né? Com várias dicas, porque sim, eu utilizo a Yuzuriha. E vou mostrar a plays dela mitando também. E tem o Verônica, eu estou muito rapado em jogar com o Verônica, mas o Verônica faltam as cópias, né? Então, eu quero testar algumas estratégias com o Verônica, até mesmo com o Rado SD, né? Trazer mais um vídeo com ele, quem sabe? Com a Alônia e também usar aí o Verônica quando despertar o CR do Thanatos. Essa música foi embora aqui. Quando despertar o CR do Thanatos, vai ter mais motivação ainda para usar o Verônica. Agora vamos para a segunda imagem desse vídeo. Mas antes, não esqueça de se aclamar. Galera, que seu like, a sua inscrição, se você é novo por aqui, pô... Ainda não é inscrito. Não deixe de dar essa missplay aí. E vamos para a segunda imagem, que é essa daqui, né? O que a galera está falando que deve ser um Ayoriha. Que Ayori nem Ayoriha clássico, não, né, gente? A gente vai esperar aí que seja um Ayori divino, né? Com a sua skin. Vai ser a primeira skin dele? Deixa eu ver se ele já tem skin. Então, vai ser uma skin inédita. Isso aí é muito bom, porque é um personagem que ele é interessante, é estiloso, tem uma fanbase muito legal. É jogável, embora temos DPS melhor, mas ele é um personagem ainda jogável. Desde que você consiga proteger ele, ele tem um DPS muito alto. Eu acho que eu vou até fazer um videozinho aí, quem sabe depois da skin do Ayoriha. E é isso, galera. Ayoriha vai ter a sua skin. Não dá para imaginar muito bem como é que ele vai ser. Parece que é lutador de boxe. Tá vendo uma luva aqui? Alguém gosta dessa skin do Seiya? Então, eu acho que ele vai ser estilo da skin do Seiya. É boxe ou alguma coisa que usa isso daqui. Tá com a capa do Seiya, né? Como vocês podem ver. Só que pelo menos ele não levou um soco no nariz aqui, né? Mas, pronto. Já dá para imaginar como que será aí a temática do Ayori divino. Beleza? Então é isso, galera. Esse aí, então, foi o vídeo de hoje. Comentando aí sobre as duas novas imagens, né? O que elas são e o que eu acho que é, né? Eu posso estar errado. Isso aqui pode ser uma skin do Aiolos. São irmãos, são parecidos. Não sei se... Mas parece que é o Ayori, né? Pode ser também do Ayori clássico. Mas a galera está falando que vai ser do Ayori divino. Então vamos esperar aí ver alguma gameplay com a revelação da skin também. E, lógico, o Unicórnio aqui é só especulação. Mas já tem um bom tempo que eles lançaram, né? Um novo classe A. Talvez é a hora que chegar o novo classe A. E esse seja o hiato de Unicórnio. Comenta aí como é que está o seu hype. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui. E aí